Assim que eu finalizei Mirage, fiquei parado enquanto as linhas de crédito subiam e parecia que eu poderia sentir uma guerra dentro da minha cabeça. Isso porque normalmente eu consigo encontrar um lado depois de finalizar uma obra, seja filme, série e videogames. Só que com Mirage existe esse lado saudosista que estava gostando de tudo o que estava vendo e jogando, mas isso é graças ao quanto ele focou em algo que reforça o menos é mais, indo de encontro com o que Greg McEwan fala em seu livro. É curioso que a busca pelo sucesso possa ser um catalisador do fracasso. Em outras palavras, o sucesso pode nos impedir de nos concentrarmos nas coisas essenciais que, antes de qualquer coisa, produzem o sucesso. No papel de Barsen e Bini Shaq, personagem que conhecemos primeiramente em Assassin's Creed Valhalla, nos encontramos no século IX em Bagdá, onde sua história, antes de se tornar um assassino, nos será apresentada. Voltando às origens da franquia, acabou beneficiando o contar da história em Mirage, sendo um dos pontos mais fortes do jogo até certo ponto. Na verdade, após um começo um tanto lento, que a história engrena, levando Barsen de volta a Bagdá com a missão de investigar e, por fim, eliminar membros da Ordem dos Antigos, um grupo religioso que secretamente controla a cidade e seus arredores. Uma das principais mudanças, e que eu particularmente gostei muito, é esse sistema de investigação, algo bem semelhante, mas em menor proporção, do que vimos em Ghost Recon Wildlands. Antes de chegar aos alvos principais, que podem ser abordados em qualquer ordem, antes das missões cruciais, é necessário descobrir quem são e onde encontrá-los, observando atentamente aqueles que estão próximos a eles. A investigação logo se desdobra em uma trama de negócios suspeitos e, claro, na famosa manipulação política, nos dando sempre motivos convincentes para eliminar essas pessoas. Por mais simples que essa mudança pareça ser, ela consegue nos deixar mais imersos no jogo. Trabalhando de uma maneira orgânica os eventos que acompanhamos, se afastando daquela parada chata de bloquear o progresso através de níveis, o que nos forçava a fazer missões repetidas apenas para ganhar XP e aí sim, seguir com a narrativa. Aliás, tendo um cenário mais compacto, colaborou para que objetivos mais curtos fossem mais legais de se executar, como seguir um informante pelos telhados, interaguar testemunhas ou resgatar prisioneiros rebeldes em uma fazenda distante da agitação da cidade. Mas onde o jogo brilha de fato é nos assassinatos principais, que é onde você coloca tudo em prática que foi aprendendo em objetivos menores, sendo os momentos mais emocionantes do jogo. Se infiltrar em prisões, guarnições altamente vigiadas e bazares movimentados para caçar os alvos é desafiador, e raramente é tão simples quanto entrar furtivamente pelos fundos de um lugar. E mesmo eu tendo gostado muito disso, acho que é aqui que os primeiros conflitos começam a aparecer. A ambientação nessas escrituras pode ser considerada outro ponto forte do jogo, trazendo uma baguidade do século 9 vibrante e cheia de vida, onde podemos explorar livremente cada canto da cidade. Não é como que foi visto na trilogia mais recente da franquia, que tentou se reinventar como um RPG, trazendo mundos excessivamente grandes, e mesmo assim em Mirage, para quem gosta de fazer mais coisas além da campanha, existem muitos detalhes e curiosidades para descobrir. O level design então foi projetado para que o estilo de jogo que tínhamos na franquia pudesse retornar, trazendo um foco maior na furtividade, marca agitada dessa série de jogos, que serviu como modelo para tantos outros títulos do gênero que foram lançados. E a sensação de eliminar os inimigos sorrateiramente, sumindo com os corpos, e deixando aqueles que restavam em dúvida, era muito boa. Conforme você avança e ganha pontos, pode ir desbloqueando novas opções de uma árvore de habilidades eficazes, trazendo aquilo que realmente vai fazer a diferença na hora da ação. O problema é quando o jogo nos tira da fantasia de um Batman em Bagdá, para nos fazer lutar como se estivéssemos em um Dark Souls piorado. O combate corpo a corpo sempre esteve presente na série, e com o passar do tempo, este foi sendo melhorado, e que para mim, chegou em seu auge em Unity, mas viu novamente um declínio nessa fase de RPG da franquia. Estar envolvido em um embate desses em Mirage, é fazer parte de um dos piores combates já vistos em um jogo. Se por um lado temos uma evolução para as ações furtivas de Bassin, através da árvore de habilidades, esse lado corpo a corpo tem movimentos repetitivos, sendo apenas uma única sequência de golpes consecutivos, com um golpe carregado mais forte, a opção de rolar e o parry. Identificar quando o que deve ser feito é fácil, já que ao atacar com um golpe normal, o inimigo brilha num tom claro, e a palavra parry mais o botão correspondente salta na tela. Quando o inimigo brilha em vermelho, esse é um golpe indefensável, pedindo uma rolagem para desviá-lo. O básico desse combate acaba sendo apenas isso. Já o lado furtivo, além dos ataques aéreos, contamos com os famosos monstros de palha, a grama alta, os esconderijos de cortina, bem como bombas de fumaça, facas arremessáveis, e dardos que colocam os inimigos para dormir. O interessante é que a furtividade não é algo concentrado apenas no combate, já que estar anônimo ajuda a se locomover pela cidade com tranquilidade, já que, caso você seja visto matando alguém, sua reputação negativa vai aumentando, o que faz automaticamente surgirem cartazes com a cara de Barsen por toda a cidade. Dependendo do nível da reputação, as pessoas começam a se afastar, gritar em sua direção, e até chamar os guardas, e estes, por sua vez, ficam cada vez mais hostis, respondendo ao quão procurado você está, algo que pode ser comparado ao que temos em GTA e as estrelas da polícia. Um dos gestos de diminuir isso é arrancando os postos da parede. O outro é utilizando o tipo de moeda, o ficha, que são dadas de recompensas após finalizar determinadas missões. Esses itens podem então ser usados de duas maneiras diferentes. A primeira é reduzir custos nos comerciantes relevantes, e a segunda é pedir favores. Você pode usá-los para diminuir a autoridade, pedir ajuda civis para obter acesso a uma área, causar uma briga, ou chamar a atenção cantal. A gente já teve esse tipo de mecânica em outros jogos da franquia, mas Mirage parece trazer uma variedade a mais, aumentando o nível de diversão dentro do jogo. E não tem como falar sobre um jogo de Assassin's Creed sem falar sobre a marca registrada, que é o seu parkour. Os devs decidiram por retornar à forma original, onde você segura o botão para saltar automaticamente sobre os obstáculos. Essa é uma mecânica importante dentro da franquia, que, para mim, foi aprimorada quase que perfeitamente em Unity. Mas em Mirage, parece um retrocesso, remetendo a uma época em que era estranhamente complicado, e frequentemente resultava em pulos acidentais de edifícios, ou na frustração de ver Bersin não escalando lugares que, descaradamente, poderiam ser escalados. E citando novamente McEwan, o caminho do Essencialista segue um propósito, não segue o fluxo. Depois de Syndicate, a Ubisoft focou em seguir o fluxo, criando jogos que se afastaram da premissa da franquia, pensando muito mais nas vendas, ao abocanhar jogadores de jogos de ação em RPG, que era o que vinha crescendo nos últimos anos, fazendo disso sua obsessão, tentando criar o próximo grande jogo do gênero. Quando a notícia de que Mirage retornaria ao passado, acho que os fãs mais antigos da franquia, assim como eu, ficaram felizes. Mas o capítulo de Bersin, é mais uma prova de que a Ubisoft ainda não sabe o que fazer com uma de suas maiores franquias, ainda mais quando sabemos que Mirage seria uma DLC de Valhalla. Porém, quando se pensava no retorno da franquia para o que ela era antes, acreditava-se em ver evoluções, pegando a premissa de Assassin's Creed e atualizando para os dias de hoje, aproveitando o incrível salto tecnológico que tivemos. Isso acaba refletindo no tempo que passamos com o jogo, já que, por ter um escopo menor, o que eu esperava era ter mais variações nos estilos de missões, aproveitando até que bom level design ia enrolando menos para contar a sua história, pois, quanto mais tempo eu acompanhava Bersin, mais desinteressante ficava o seu objetivo e os personagens à sua volta. Sem contar o desfixo do jogo, que é qualquer nota. Isso fez com que todos os estilos de missões que elogiei no começo desse vídeo fossem ficando chatos devido à repetição e à falta de ousadia para tentar coisas diferentes. No final, o que temos, há um jogo que parece datado, que tinha como objetivo primário ganhar a confiança dos fãs mais antigos, o que é um erro.